Todo amanhecer é como uma nova página que carrega em si as infinitas possibilidades de uma folha em branco. O decorrer do tempo, sozinho, não a preenche. É preciso agir para escrever sua própria história. No campo, cada safra é um capítulo escrito a muitas mãos. É o resultado da dedicação, do compromisso e, acima de tudo, da paixão dos agricultores do Brasil pela terra. É esse mesmo amor pelo campo que nos une aos produtores e nos faz atravessar o país e as gerações. Levando o mais completo portfólio de cultivares de soja aos quatro cantos do Brasil. A cada safra superamos os desafios da agricultura, colecionamos novos aprendizados e colhemos os frutos dessa jornada, cujo fim dá início a um novo capítulo. Safra, 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 do sul ao cerrado, estaremos lado a lado, escrevendo juntos a história do máximo rendimento. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto